Tá com vergonha? Tá tímido? Bom dia! Ô, Bela! Parabéns, meu amor! Eu ia falar isso, hoje, dia 19, hoje ele faz 11 meses. 11 meses de pura gostosura. Ah, e você sabe que ele roubou todo o meu travesseiro essa madrugada. Eu vi, ele tava lá pro seu lado, eu falei, vixe, o bavão vai dar minha vida essa noite. Parabéns! 11 meses. Você não sabe, é a alegria que a gente tem no coração de ver seu bom dia, de acordar e olhar pra esse sorriso. Não tem nada melhor pra um pai e pra uma mãe do que o sorriso no rosto do filho. Coloca no chão, coloca. Vai, vai. Isso. Olha lá onde ele vai, nas caixas dele, ó. Não, ontem ele abriu, ele tirou tudo, nós guardamos tudo. A gente guardou tudo pra mudança. Né? E ele sente falta. Ó, que papai do céu te abençoe e que você continue sendo esse menino com coração lindo, tá? Feliz mês-versário, te amo.